Uma deputada que ficou em audiências, nada, é muito difícil solicitar alguma audiência, alguma secretaria, mas a gente está com uma preocupação grande aqui no Estado, que foge um pouco desse objeto, mas aproveitar a sua oportunidade, que é a questão de sarampo. A gente está um pouco preocupada com isso. Eu vi que houve um crescimento aqui na capital e tem algumas cidades do interior que já está provocando também alguns casos. Inclusive lá na nossa região, Fernandópolis, é uma cidade que... E eu queria saber do senhor, como é que está a disponibilização de vacinas? Se vocês estão com alguma medida emergencial que vocês estão pensando em, já estão adotando? Como é que está esse resultado? As campanhas, talvez, de orientação educativa, etc. Desde que começou, ela é a primeira consideração que eu tenho que fazer, assim que eu tive. Ela não é um problema nosso, é um problema mundial. Hoje existe um aumento do número de vacinas no mundo inteiro. Até estava vendo antes, que ela subiu nesse ano, no mundo todo, mais do que qualquer outro ano, desde, não sei quanto assim, há muito tempo atrás. Mais de 10 anos. Então, isso não é um problema isolado do Brasil, nem de volta. Agora, elas entraram aqui, elas vieram de fora. Principalmente da Europa. E aí, a contaminação do sarampo, ela é muito rápida. Cada um contamina 18, então, isso traz um aumento rápido. A única solução é a vacinação. E a vacinação, conforme se estabelece pela faixa etária, o que está acontecendo, que você vacina. Então, para isso ficou determinado, que são as crianças até um ano, 6 vezes a um ano, e os jovens, está tudo. De 15 a 29. De 15 a 29. Por quê? Porque é aí que está a incidência maior. Primeiro, porque são os recém-nascidos. No segundo, contando 30 anos atrás, 25 anos atrás, pode ter tido algum problema de vacinação, que não quiser vacinar, estava iniciando essa onda de não vacinação. Então, isso veio agora aparecer, como dizia, mais forte ainda. E os que estão acima disso, provavelmente tiveram doenças, né? E estão imunizados, vamos chamar, naturalmente. Sim. Inclusive, nós, com presença. Então, quase todos nós aqui passamos por isso. Agora, a campanha que nós fizemos, que se insere em 2016, com 15 cidades. Por que 15 cidades? Porque são essas cidades que têm maior incidência de casos, sendo em primeiro lugar a capital. Hoje, no dia de hoje, nós temos 1.300 casos confirmados, sendo 900 em São Paulo. A cidade de São Paulo. Então, nós solicitamos a presença dos 15 secretários de saúde. E fizemos um plano junto com eles, e eles passaram. Então, quem executa a vacinação é o município. E tem feito um ótimo trabalho. Não temos falta de vacina. Até o dia 16, provavelmente, nós vamos ter vacinado mais de 5 milhões de pessoas nesse conglomerado. E aí, agora, é uma questão de observar o comportamento da curva de crescimento. Se a curva de crescimento começar a fazer uma estabilidade assim, é porque ela vai estabilizar. Se ela estiver nesse sentido, então ela vai aumentar. Por enquanto, ela está meio reta, assim, uma curva que sobe dentro de uma certa frequência. E a vacinação em cima, a vacinação em cima. Tem sido feito os bloqueios. O que é o bloqueio? Apareceu, no caso, um dado local. A prefeitura vai lá e faz a vacinação para aquele ambiente. Todas as pessoas ficam ali. Ali não depende se tem 15 anos, se tem 30. Ah, todo mundo. Todo mundo é. Isso se chama bloqueio. E, de seguida, vem a varredura. E seria assim, a quadra, vamos dizer, se puder colocar como exemplo. Então, se aparece algum outro caso, a quadra, então faz o bloqueio ali e varra a quadra. Ainda não dá para dizer se ela vai terminar ou continuar essas questões. Obrigada.